E a gente veio hoje aqui na cidade de Cidreira, que é uma das praias aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul também E a gente vai dar uma mostradinha aqui na cidade pra vocês, algumas coisas principais E depois a gente ainda vai mostrar o túnel verde que fica só um pouquinho mais pra lá Vem com a gente? Bora! Vamos lá, vamos lá! E logo na entrada da cidade, aqui na rotatória principal, a gente já tem esse letreiro, né? Eu amo Cidreira, que muita gente gosta de vir aqui pra tirar aquela tradicional foto com letreiro da cidade Mas não é só isso, né? Tem muito mais coisas pra ver aqui na cidade que a gente vai mostrar pra vocês agora E aqui a gente chega agora na Praça de Cidreira, a praça principal da cidade E aqui onde muitas coisas acontecem, tem ali um palco provisório ali montado E tem também a concha acústica permanente aqui da cidade Que é onde acontecem vários shows, várias programações aqui, principalmente no verão Já que Cidreira é uma das praias gaúchas aqui do litoral norte, como eu já disse E tem toda uma programação voltada pra essa galera que vem pra cá no verão E em todo o redor aqui a gente pode ver que é ali a igreja da cidade Ali onde tá montado agora, por ser verão, tá montado um parque de diversões Tem aqui alguns barzinhos, restaurantes Aqui provavelmente seja, sei lá, hotel, pousado, algum prédio, alguma coisa que as pessoas utilizam pra veraneio E ali mais nas xerias e tem algumas lojinhas que a gente vai mostrar mais de perto Aqui mais lojas, né? Tem o shopping da praia, tem aquele mega 1,99 ali E aqui já é bem na beira ali, ó Tem uma rua que só vem de lá Aqui só vai E chega aqui nessa bifurcação que é bem Onde tem Aqui uma estrutura, né? De beira da praia, aqui e tudo E aqui é o mar Marzão de cidreira Só curte a paisagem Muito bonito mesmo Marzão de cidreira E como hoje é o dia 25 de dezembro, dia de natal Essa aqui é a prefeitura de cidreira toda decorada aí pro dia de natal E aqui, na sequência, a gente vai passar por várias lojas que tem por aqui E tem esses todos aqui porque é um calor realmente insuportável É um calor muito forte que tá hoje E aí E aí E aí E aí E aqui são dois símbolos juntos num só É o camarão, né? É o símbolo da cidade aqui de cidreira E a cuia de erva mate Que ele tá tomando ali um chimarrãozinho Que é o símbolo do Rio Grande do Sul Bem bonita essa escultura aí Bem divertida E fica bem aqui na concha acústica também E aqui, perto da concha acústica Tem esse balanço aqui Balanço pra adultos E aí, amor Tá se sentindo adulta? Tá adorando isso aqui É? Muito legal aqui, gente Uma cidade bem acolhedora aqui em cidreira Muito encantador Muito, muito legal mesmo E agora a gente vai lá no túnel verde E vai mostrar pra vocês Mas o túnel verde não é muito longe daqui E a gente vai mostrar pra vocês Como que é Esse famoso túnel verde que tem por aqui E esse aqui é o túnel verde Que já não fica mais em cidreira Ele fica em Balneário Pinhal Ele é Uma pequena parte aqui da estrada É um trecho não muito grande Um ou dois quilômetros Talvez um pouquinho mais Mas ele é muito interessante Porque ali fecha As árvores fecham E aí fica uma sombrinha bem agradável E... Fica aquele cheirinho de mato Assim, sabe? Pra... Claro, a gente passa de carro Assim na estrada A gente até não dá tanto valor, né? A gente olha assim Não dá muito valor Porque é só uma passagem aqui Mas é muito bonito Muito bonito de se ver Assim, é agradável De se andar É uma pena que eu não posso andar Realmente no meio ali da estrada Pra que vocês possam sentir Como é passar Debaixo desse túnel verde Mas é realmente um lugar Muito bonito E que quem vier aqui Pra Cidreira Balneário Pinhal Pra essa região aqui Precisa visitar Precisa conhecer Se não for já A passagem normal, né? De passar mesmo de cá Vale a pena Fazer um desvio no caminho Pra conhecer o túnel verde A passagem normal, né? Fazer um desvio no olvido da Música Então esse foi o vídeo de Cidreira com esse pequeno trechinho aqui de Balneário Pinhal que a gente não podia deixar de mostrar pra vocês Mas se gostou do vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí o seu like Deixa o seu like, se chama no canal e fica ligado pra acompanhar as próximas vídeos Valeu então gente, é isso aí, até a próxima Tchau Música 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 Música